Ônibus cheios, lotados. É no meio de tanta gente que abusadores sexuais se escondem. Geralmente quando o coletivo está muito lotado, os homens geralmente se aproveitam, tentam e ficam encostando nas mulheres, passando a mão. Qualquer ato libidinoso que ofenda a dignidade sexual de uma pessoa é considerado crime. Forçar um beijo, passar a mão, encostar as partes íntimas em alguém e até cantadas invasivas, são situações sujeitas à prisão. A mulher é quem mais sofre constrangimento. Teve uma vez eu também, no ponto de ônibus, aguardando o ônibus, estava demorando muito, eu vi um rapaz que parou no carro do outro lado da rua e estava fazendo ato obsceno para mim. Pode nem ter toque, mas só de olhar já é assédio, eles falam também, eles fazem crítica, chamam a gente de palavras gostosas, essas coisas. Divulgar cenas com nudez e pornografia sem consentimento também é um crime previsto em lei. A pena aumenta se o agressor já tiver tido algum tipo de relacionamento com a vítima e a divulgação das imagens ser motivada por vingança. Desde que a lei da importunação sexual foi sancionada, a polícia já registrou 130 casos no estado de Goiás. Isso em apenas três meses. O projeto, que foi aprovado em setembro do ano passado, pune com mais rigor casos de assédio sexual. O que antes era considerado uma contravenção penal, onde os acusados cumprem pena pagando uma multa, hoje é considerado crime sem direito à fiança. O legislador veio e trouxe esse novo crime, que faz o quê? Ele pune com a pena de um a cinco anos o fato da pessoa praticar algum ato libidinoso contra a outra, mas sem precisar ter essa violência física ou a grave ameaça. Então, agora, atitudes que antes não eram punidas, porque a pena era irrisória, hoje tem uma pena que, inclusive, não aceita fiança aqui na delegacia. Denunciar o agressor nem sempre é fácil. A filha da Cristiane passou mal depois de ser abusada dentro do transporte público. Ela estava dentro do eixo, o cara ficou encostando nela e depois ele pegou ela pela cintura. E aí, quantos anos ela tem? 19. E aí ela falou com alguém, reclamou alguma coisa ou não conseguiu? Ela me ligou, ela dá convulsão, ela chegou a passar mal e parou no hospital. Segundo a delegada especializada no atendimento à mulher, o ideal é que a denúncia seja feita assim que acontece o abuso. E qualquer pessoa, não somente a vítima, pode e deve denunciar. O crime é de ação penal pública incondicionada. Quer dizer, que não depende da vítima representada, da vítima, de ser a própria vítima quem faz a denúncia. Qualquer pessoa que presenciar, qualquer um do povo, pode procurar a polícia.